Vamos fazer purê de batata sem leite Hum, é o melhor do mundo, sério Batata Eita, imagina isso fazer assim Desse tamanho, parece ter um sorriso Paga panela, água, sal Mexidinha Importante, cozinhe em fogo baixo Fogo muito alto faz a batata absorver a água E deixa ela muito molenga Se não, hein, desse jeito aqui Faz o teste da faca, tem que entrar bem macio Tem que esmagar de boa Guarda um pouco da água no cozimento Esse é o motivo que não precisa de leite A batata, passa ela pela peneira Desse jeito aqui, raspa tudo Olha como já fica Agora vamos finalizar Fogo baixo, coloca o purê, manteiga, mais um pouquinho Água do cozimento, bem pouco Você vai dando ponto com ela Mexe até incorporar E essa é a textura do nosso purê Você pode colocar leite ou creme de leite se gosta do sabor Mas você viu que não precisa pra dar o ponto Cozinhando em fogo baixo, passando na peneira E usando água do cozimento Fica perfeito Parece um sorvete É o melhor purê que você vai comer na tua vida Você vai amar isso daqui